E depois da chuvarada de ontem, nós fomos acompanhar o trabalho da Conlurbe na Pavuna, na Zona Norte, uma das áreas mais atingidas pelo temporal. Veja agora na reportagem os detalhes. As ruas da Pavuna ficaram inundadas e moradores ilhados. Vários pontos do bairro estavam debaixo d'água. As imagens publicadas nas redes sociais mostram o estrago causado pela chuva desta terça-feira. Depois de horas de temporal, a água escoou e o que sobrou foi muito lixo espalhado pelas vias. Os pontos mais prejudicados foram as ruas Mercúrio, Rua Helena e Rua Cícero, onde houve uma queda de árvore. A estrada Rio do Pau também teve vários pontos alagados, principalmente próximo da Via Light. Na manhã desta quarta-feira, os garis retiravam do caminho o que sobrou depois da chuva. É preciso uma força-tarefa para limpar tudo isso. É sim, precisa de bastante gente. A Pavuna está braba. Hoje, essa chuva que deu essa madrugada, ficou braba. Todo mundo aqui com o mesmo objetivo. Também vai deixar a rua bem limpa. A gente pretende, né? A gente está indo para cima, mas daqui a pouco chove de novo. Amanhã a gente está aqui de novo. Carrinho, vai cheio e volta vazio. É a única forma para deixar a rua limpa para os moradores. É verdade, nosso trabalho é isso aí, ó. Passou o Réveillon, limpar uma praia. Agora estamos deixando aqui a Pavuna um pouco, tentando melhorar um pouco a situação, né? Este morador se arrisca no meio da lama e quase sofre um acidente. Tem que se equilibrar para não cair. Verdade, é. Muita chuva. Aqui tem galhos e lama por toda parte. Mas a Pavuna não foi o único bairro atingido pelo temporal. Outras regiões também sofreram a consequência por causa da forte chuva. Entre elas estão a Grande Tijuca, o Meia e Irajá. Em Coelho Neto não foi diferente. Uma árvore caiu na rua Orlândia. O alagamento foi próximo ao metrô da região. Em meio ao caos, um arco-íris enfeitou o céu em diferentes pontos do rio. A imagem também foi registrada na Baixada Fluminense. Pelo menos essa imagem, para finalizar, ele foi um duplo arco-íris. Quem teve a possibilidade de ver, compartilhou nas redes sociais, mostrou para quem podia.